Segundo informações, o Flamengo não pretende renovar com o Marinho. O atacante tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano e o clube vai buscar negociar a saída do atleta já na janela do meio do ano. E trago atualização no mercado, o Flamengo está em busca de reforço para a temporada e tem como alvo lateral direito o Gonzalo Montiel. Atualmente no Sevilla, o jogador argentino, ex-River Plate, campeão do mundo com a seleção argentina, é um pedido técnico o Sampaoli para fortalecer a equipe. A diretoria rubro-negra está em negociações avançadas para trazer o atleta. Montiel se destacou no River Plate, onde conquistou diversos títulos, incluindo a Copa Libertadores. Sua atuação consistente em habilidade técnica chamaram a atenção de Sampaoli, que vê nele um jogador versátil capaz de contribuir tanto defensivamente quanto no apoio ao ataque. Com o interesse do Flamengo, Gonzalo Montiel estaria próximo de retornar ao futebol sul-americano, agora vestindo a camisa rubro-negra. A negociação está em andamento e espere-se um desfecho positivo nos próximos dias. E aí, nação, você aprova a contratação de Gonzalo Montiel? Bom reforço? Deixe a sua opinião nos comentários e também já deixe aí que ele vai Flamengo, que é para fortalecer o nosso Mengão. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.